Sabe aquele mala que invade o campo e a gente nunca vê o que que ele tá fazendo porque a transmissão corta? Tipo o que rolou na final da Eurocopa semana passada? Você já parou para pensar que ele pode estar fazendo absolutamente qualquer coisa? Olha ali, cara! Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ele pegou a cabine do VAR, levou para o meio de campo e colocou Malhação 2007, 2008, uma temporada, cara, que eu particularmente não gosto. O que de fato é um grande erro, Galvão, porque todo mundo sabe que a melhor malhação da história é a de 2005 com a vagabanda que tinha aquela música Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me leva. essa é a melhor banda de todas. Eu acho melhor que o Mocotó. É o Mau Mau, é a vagabanda, amigo. É a emoção de uma novela que todos estão sentindo falta. E olha lá. Olha lá o que ele tá fazendo. É impressionante. Eu tento entender. Eu fico imaginando o que passa na cabeça desse cidadão. Ele tá oferecendo cartão de departamento para os outros. É um inconveniente. Esse aí é um inconveniente. Fica oferecendo 10% de desconto na primeira compra e ninguém aceita. Caioba. Ninguém faz esse cartão, Galvão. Todo mundo diz que já tem. Ah! Ah! Pegou uma panelinha com uma água quente, botou um miojo, caiu ribeiro. Todo mundo sabe que o melhor miojo do mundo é o de galinha caipira, mas ele colocou o pózinho de carne. Pode isso? A galinha caipira é um classicão. Não é possível, amigo. Olha o que ele fez, Caio. Olha ali. Mas é com o pé ou com a mão. É inacreditável o que nós estamos vendo e o pessoal de casa não. E lá vem mais. Olha só que absurdo. E lá vem ele de novo. E não é possível. Ele pegou a bola. Ele fez três embaixadinhas e saiu correndo. Caio Ribeiro, olha o que aconteceu. O Felipão pegou e escalou ele com camisa 10 do Grêmio e agora ele vai pro jogo, amigo. Eu acho que essa substituição pode tirar o Grêmio da situação que ele se encontra. É impossível isso que está acontecendo. Ele é melhor que qualquer jogador que está hoje no Grêmio e vai jogar. E recomeça a partida, amigo. Invada. Invada agora mesmo o canal do GE. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, o seu comentário e assistindo, claro, os outros vídeos. Porque aqui sim você invade, faz o que quiser e a gente também não mostra.